vamos ao vivo então, boa noite a todos sejam bem-vindos a mais um Jesus no ar nesse encontro nosso de toda terça-feira aqui no canal da TV UEP quero já agradecer a todo mundo que está chegando por aí já mandando boa noite fiquem à vontade e quem nos vê posteriormente também fique à vontade para acompanhar esse nosso programa acontece toda terça-feira a partir das nove horas da noite esse programa em que a gente discute vários trechos, várias passagens do evangelho e sempre trazemos um convidado novo aqui para trazer a sua contribuição a sua leitura de um dos trechos do evangelho na noite de hoje quem vai nos acompanhar vai ser o nosso amigo João Monteiro que está aqui já aguardando no momento oportuno ele vai aparecer aqui para que vocês conheçam e para a gente falar do tema da noite de hoje nós vamos falar sobre a afabilidade do sura esse é o item 6 do capítulo 9 do evangelho segundo o espiritismo se você não tem nenhum aí que possa fazer você acompanhar não se preocupe que no momento oportuno a gente vai passar aqui para que você acompanhe junto com a gente a leitura já também aproveito para fazer a recomendação que a gente sempre faz por aqui nos ajude a fazer com que esse conteúdo que a gente grava aqui chegue cada vez mais pessoas as redes sociais as redes sociais elas funcionam à base do algoritmo o algoritmo ele precisa saber que você gosta desse conteúdo gosta desse tipo de conteúdo então quanto mais você curtir compartilhar e interagir com a gente mais ele vai fazer vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e fazendo com que ele espalhe cada vez mais para outros processos então é muito importante que você dê essa ajuda para a gente nesse momento dando um like compartilhando compartilhando com alguém que talvez se interesse com o tema da noite de hoje ou com esse tipo de conteúdo aqui espírita e é uma forma tanto de difundir quanto de ajudar a gente a divulgar mais o canal feito esse convite que a gente já faz toda terça-feira a gente também faz um outro convite que é que vocês participem do programa o programa ele não é só feito a partir da nossa fala das nossas intervenções mas também da contribuição que você quiser dar da sua dúvida esse é o momento que a gente junto constrói conhecimento a partir da leitura que a gente fizer aqui do trecho do evangelho então convido todos vocês a participarem ao longo do programa e no momento oportuno lá depois da segunda parte a gente vai selecionar essas perguntas e fazer para o nosso amigo João e a gente discutir junto essas perguntas né aí apontar caminhos de resposta juntos o que é melhor né então feitos os convites iniciais convido vocês agora a prosseguir com a gente para a gente já começar com a nossa mensagem vou colocar aqui na tela para vocês a mensagem é do livro algo mais do Chico Xavier pelo escrito Emmanuel o nome da mensagem auxílio verbal vamos a ela então se falas para o mundo compadece-te e ampara não revolva as feridas que já foram curadas não aponte mazelas nem defeitos dos outros os homens já conhecem os mais que carregam acende a luz do bem na força da esperança Deus nos cede a palavra para as bênçãos do amor e agora inspirados nessa passagem faço mais um convite para vocês para a gente fazer a prece da noite de hoje nos interligarmos todos nós que estamos aqui ao vivo junto com vocês nesse momento mas também aqueles que nos que nos assistirão posteriormente que a gente a gente consiga nesse momento com a ajuda da espiritualidade amiga criar uma corrente de bem uma corrente de bons pensamentos que essa corrente senhor de todo o amor que cada um de nós puder entregar a ela possa nos fortalecer a cada um dentro de cada problemática que nós enfrentamos nesse momento são diversidades imensas de problemáticas cada um tem a sua cada um sabe de seu calo aperta mas nesse momento todos juntos estamos aqui em busca desse conteúdo desse material que vai fazer com que a gente enfrente cada vez melhor esses desafios que nos são colocados porque nós acreditamos que esses desafios tem essa finalidade de nos tornarmos melhores de nos tornarmos mais eficientes diante da vida e nos superarmos cada vez mais diante dos desafios que Deus nos coloca que esse possa ser um momento mais uma oportunidade na vida de todos nós tanto nós que esplanamos tanto nós que mediamos quanto a cada um de vocês que estão nos escutando que cada um de nós possa encontrar nessas oportunidades mesmo que mínimas uma oportunidade de crescimento de aprimoramento e de reflexão sobre as próprias atitudes enfim Senhor fica conosco amigos espirituais nos conduzam nessa noite e a cada um de nós e assim seja então vamos voltando agora vamos então ao nosso nosso tema né como eu havia dito para vocês deixa eu colocar ele aqui o tema do capítulo 9 tem aventurado daqueles que são danos e pacíficos a afabilidade e a doçura que é o que já está projetado aí vocês podem acompanhar a afabilidade e a doçura a benevolência para com os meus semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura que são as formas de manifestar-se entretanto nem sempre há que fiar nas aparências a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o bem-vindos dessas qualidades quando há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo tag primoroso dissimula as deformidades interiores o mundo está cheio dessas criaturas que tem os meus lábios o sorriso e no coração o veneno que são brandas desde que nada as agaste mas que mordem a menor contrariedade cuja língua de ouro quando falam pela frente se muda em dardo personhento quando estão por trás a essa classe também pertence esses homens de exterior benigno que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados e sofram o peso do orgulho e do depositismo como a querem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo não se atrevendo a usar a autoridade para com os estranhos que os chamariam a ordem acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir invaidecem-se de poder e dizer aqui mando e sou obedecido sem os ocorrer que poderiam acrescentar e sou detestado não basta que dos lados mamem leite e mer se o coração de modo algum lhes está associado só há hipocrisia aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente é o mesmo tanto em sociedade quanto na intimidade esse é o demais sabe que se pelas aparências se consegue encanar os homens a Deus e os homens essa é uma mensagem de Lázaro feita em Paris em 1860 então vamos agora entender o que seria essa afabilidade doçura o texto nos traz algumas fichas e quem vai trazer uma elucidação maior para isso é o nosso amigo João Monteiro a quem eu convido agora boa noite João fique à vontade obrigado Boa noite a todos que a paz de Cristo esteja em todos os lares neste momento trazendo uma noite tranquila e de bastante aprendizado nesta mensagem sobre a afabilidade e a doçura Lázaro que é o autor dela ele nos fala de duas virtudes que são muito pouco citadas no cotidiano dos homens em geral mas que são exaltadas por Jesus que incentiva a todos nós seus irmãos em desenvolvimento espiritual a fazê-las crescer dentro de nós mesmos pois com elas colocando elas em ação seremos bem-aventurados a afabilidade num conceito de afabilidade é a qualidade de quem é cortês delicado amável que é agradável com quem se pode falar facilmente acessível doçura é a qualidade de quem é suave meio branco e ele escreve que a afabilidade e a doçura se originam da benevolência benevolência que é boa vontade bondade para com alguém que por sua vez é fruto do amor ao próximo e muito se fala da questão do amor ao próximo fazer ao outro aquilo que quereríamos que os outros nos fizessem e Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna tem uma a mensagem de número 66 que fala sobre o primeiro passo em que ele aborda essa questão porque muito se fala do amor ao próximo da lei áurea se faz poemas se faz palestras mas pouco muito pouco é feito em relação a dar esse primeiro passo e o que é esse primeiro passo Emmanuel na sua mensagem ele aborda que é você não esperar que o o o o seu semelhante né vem até você que você vai em direção a ele ou seja né que eu não fique esperando ser apenas bem tratado para depois tratar bem né que essa iniciativa parta de mim que eu seja o foco dessa iniciativa tá então a afabilidade a doçura tá elas têm que partir de mim a gente usa muito aquela frase né principalmente via muito em em ônibus né nos transportes urbanos né a minha educação depende da sua ou seja eu sou você educado com quem é educado comigo quem não foi educado eu sei como eu serei mal educado né então se você nesse admitindo esse comportamento essa atitude tá se você passar o dia todo encontrando com pessoas que estejam perturbadas desequilibradas agressivas né isso se direcionando a você você vai ser agressivo com elas se eu utilizo né este princípio de ser educado apenas com quem é educado comigo de ser bom apenas com quem é bom comigo então se eu se encontro só desequilibrados né agressivos eu vou ser agressivo o tempo todo né então precisamos que esse amor que essa afabilidade que essa doçura parta de nós não fiquemos esperando pelo outro né então isso também significa né como o próprio Lázaro coloca no texto que não basta ter atitudes exteriores de boa educação de gestos e atitudes suaves ser afável no falar se isso são apenas resultados de treinamentos sociais aparências de uma de uma boa educação de uma boa índole né então tanto que mais adiante Lázaro né ele faz uma uma censura né no a esses tipos de pessoas né ele coloca que são aqueles que usam de uma máscara para uso externo uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas mas que na menor contrariedade mostram-se como são por dentro nas reações violentas que manifestam tá essa posição de Lázaro né ela vem de encontro tá ao que Jesus fala né em Mateus capítulo 5 versículos 21 e 22 né que ele coloca já sabeis que foi dito aos antigos não matareis e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo eu porém vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá a condenação no juízo que aquele que disser a seu irmão rata merecerá condenar ser condenado pelo conselho e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno tá então nesse nesse item né é essa passagem de Mateus assim como nessas colocações aqui de Lázaro né é Jesus ele amplia os dez mandamentos os dez mandamentos coloca que nós não devemos cometer é calúnia né que nós não devemos matar e aí Jesus quando ele faz essa observação ele amplia isso tá para outras situações do cotidiano que hoje nós convivemos com elas bem que a gente vai é traçar aqui alguns comentários a respeito disso né então Jesus amplia tudo isso e neste ponto né assim como Lázaro o que Jesus o que Jesus faz tá é ele ele critica né ele censura né as máscaras tá e nós vemos isso muito né em nas passagens de de Jesus né quando ele em Mateus no capítulo 23 versículo 23 né ele demonstra firmeza né ao condenar a hipocrisia dos fariseus e dos doutores da lei quando ele diz serpentes raça de víboras como escaparês da condenação do inferno né e aí ele traça vários outros comentários a esse respeito mas aqui o que que nós vemos e que que precisamos atentar que é muito importante você ser doce e afável não significa que você seja conivente tá com a prática do mal para para os homens né para nós se você é uma pessoa doce e afável como é que tá achado ah fulano é besta né fulano aceita tudo né a gente pode ir lá com com ele porque ele é bonzinho ele vai aceitar né então isso daí a gente é um grande erro então nós vemos isso né na própria posição de Jesus e isso é muito importante por quê? porque muitos de nós hoje né achamos que não devemos nos colocar em situações polêmicas porque somos mansos e pacíficos não eu sou espírita eu não vou me posicionar e acaba acabamos deixando que o mal se propague que o mal comportamento né que a má conduta se propague né e aí o mal prevalece por quê? porque os bons né se omitem tá então nós devemos nos posicionar de maneira né enérgica mais afável e doce tá energia não tem nada a ver com violência tá então esse é um exemplo entre vários vários outros exemplos né de passagens de Jesus em que ele chama a atenção dos fariseus chama de raça de adúlteros né e faz várias críticas ao comportamento tá diante dessa hipocrisia né Jesus colocou de maneira firme na sua posição para corrigir essa conduta tá e é o que hoje nós temos no nosso na nossa convivência que são as máscaras a que Lázaro se refere né quando ele fala né que usam uma máscara para uso externo uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas né e essas máscaras tá nós vemos muito né na nossa sociedade principalmente com a explosão das redes sociais né as pessoas né essa hipocrisia essas máscaras elas têm é prejudicado muito porque gente quando quando se fala dessa questão da afabilidade é uma coisa muito importante pontuar tem pessoas né há pessoas né que tem que possuem uma como a gente pode dizer aqui uma modelagem verbal um jeito de falar que muitas vezes é agressivo né eles falam as pessoas tem algumas pessoas que tem falar de uma maneira meio agressiva né mas na verdade elas não queriam agredir é o jeito delas falarem dela se se conduzir né então quantas vezes eu conheço amigos que diziam assim mesmo você precisa colocar um pouco mais de mel nas suas palavras né você precisa adoçar mais a sua língua na hora que vai falar porque a pessoa era aquela pessoa assim contundente né se tinha que dizer sim dizer assim se tinha que dizer não dizia não defendia suas posições colocava a sua postura e as pessoas tomavam aquilo como uma coisa assim agressiva tá nós temos esse tipo de pessoas que muitos dizem mesmo é ah porque eu sou uma pessoa autêntica e aqui a gente precisa fazer uma distinção que o fato de você ser uma pessoa autêntica não lhe dá o direito de ser grosso e mal educado tá gente é uma é uma linha muito tênue que as pessoas confundem muito né aquela mesma coisa ah porque eu sou uma pessoa sincera né então a sua sinceridade não lhe dá o direito de ser grosso e mal educado né e a gente sabe que eu tinha uma professora na faculdade que ela sempre falava assim olha cuidado para que vocês não cometam o sincericídio né ou seja você é sincero demais e acaba se estrepando acaba se dando mal né você tá sendo grosso mal educado né então nós precisamos ter essa essa afabilidade essa doçura no falar e no tratar com as pessoas né então esse é um dos pontos né primordiais né mas a questão das máscaras que é uma situação um pouco mais perigosa por quê? porque essas pessoas né essas máscaras elas vão circulando no meio social né elas têm abertura e vão fingindo né ser o que não são verdadeiramente tá então as máscaras sociais elas prejudicam muito mais do que essas pessoas que têm essa conduta que requer muito mais uma educação né do que aqueles que têm essa máscara social por quê? porque à medida que se desenvolvem essas máscaras sociais as pessoas elas vão perdendo a sua identidade né você vai se perdendo dentro a gente se perde dentro de quem nós somos tá e aí lá quanto mais a gente desenvolve essas máscaras mais leturpada fica a verdade a meu respeito e aí começa a ter complicações com relação a juízo de valor e nos momentos em que você for obrigado a se posicionar a se colocar ou até auxiliar né a gente pode acabar muito mais prejudicando do que ajudando aqueles que estão ali ao ao nosso lado então nós temos que ter muito cuidado com isso né e voltando ao assunto da questão das redes sociais né então você tem uma explosão nas redes sociais né de é de fake news de agressividade né de difamação das pessoas né você que tentam anular isso nós já tínhamos no nosso dia a dia antes que ficou muito mais evidente né com a explosão das das redes sociais né as pessoas tem cada vez mais tentado anular matar o diferente né em vida toda vez que a gente fala mal de alguém quando queremos deturpar a verdade de alguém quando queremos impor a nossa vontade passamos a humilhar a agredir a condenar né então estamos tentando matar essa pessoa em vida ou seja anulá-la né isso também é condenável isso também é um ato de violência tá e a afabilidade a doçura ela vem combater né é isso no nosso dia a dia né agora principalmente que o o mundo né vamos colocar assim se dividiu tá politicamente principalmente em esquerda direita né nós temos um maniqueísmo das pessoas né ah só eu sou o certo e o outro é o errado a direita está certa a esquerda está errada a esquerda está errada a direita está certa né então hoje as pessoas por falta de afabilidade né de compreender o outro porque a afabilidade envolve isso é você compreender é você se posicionar se colocar no lugar do outro você ser empático ter empatia pelo outro pelo diferente né nós vivemos num momento né em que isso é pouco exercitado que isso é pouco vivido por quê? porque nós estamos nós estamos vendo né essas pessoas se matando paulatinamente todos os dias e é uma coisa assim tão tão séria gente que por exemplo as pessoas começaram a ter medo de se posicionar né de colocar sua opinião independente direita ou esquerda por quê? porque são taxadas e agredidas veementemente tá enquanto discutimos né as pessoas falam ah porque tu é de direita você é de esquerda né se perde o senso de que nós somos seres humanos e que devemos né fazer o que é certo né aqui enquanto encarnados no planeta terra né que é o exercício do amor através do evangelho do Cristo então isso acaba por se perder completamente né então a gente deixa de praticar o bem muitas vezes por medo de se posicionar e acaba sendo conivente com a situação então nós devemos estar muito atentos é uma situação delicada que exige um exercício maior de nós mesmos né por quê? porque amar o próximo né como a si mesmo dentro do amor ao próximo como a si mesmo também ela tá implícita a ideia de que o amor a nós mesmos existe o amor a cada um em cada um de nós né assim Deus nos fez o que não está dentro da vontade divina é o egoísmo é esse amor exacerbado que só enxerga as minhas necessidades né e nos coloca no centro de tudo e de todos isso sim é condenável né isso é o que é errado pra que a gente consiga se libertar desse egoísmo né nós precisamos conhecer e aceitar as pequenas coisas boas que todos nós temos bem como as nossas imperfeições quando fazemos isso o que acontece tá primeiro que devemos nos considerar que somos espíritos em evolução tá a partir desse momento a partir do momento que nos vemos assim tá nós damos um passo no combate às máscaras que muitas vezes usamos e cultivamos tá a gente não pode a gente não pode por amor a nós também nos conformarmos com as poucas coisas boas que já temos e as muitas imperfeições que temos né a gente vai procurar um equilíbrio eu detecto o primeiro um dos primeiros passos para a reforma íntima né é nos aceitarmos como somos luz e sombra não há né esse maniquismo de eu sou bom aqueles são maus eu sou perfeito os outros são imperfeitos nós somos luz e sombra nós trazemos virtudes e defeitos a partir do momento que a gente tem essa noção a gente vai o que trabalhar sempre para que para que as poucas coisas boas que eu já tenho tá sejam cada vez mais cultivadas e as muitas imperfeições que eu trago ainda tá eu trabalho por e aos poucos deixando-as de lado né melhorando-nos continuamente né e vamos conseguir isso como através das nossas reencarnações né reencarnaremos quantas vezes forem necessárias né e logicamente vamos aos poucos desenvolvendo esse potencial tá então assim o aceite como nós somos é apenas um dos passos que para que no uso do livre-arbítrio né continuarmos sempre nosso processo evolutivo tá então para que isso aconteça a gente precisa precisamos ser honestos e sinceros para conosco nos enxergando o mais real possível a fim de reformar o nosso caráter reprimir nossas más tendências melhorando que já temos de bom e permanecendo no caminho do progresso tá é um caminho difícil lento tá mas devemos sempre progredir além do progresso né ela vai sempre nos impulsionar tá então essa honestidade e a sinceridade conosco ela nos leva a ser autênticos né a nos apresentarmos a todos como somos imperfeitos sim mas nos esforçando para nos melhorarmos tá então isso vai nos propiciar um crescimento tá a partir do momento que eu tenho essa posição né que eu começo a identificar minhas imperfeições a identificar as minhas virtudes que eu começo a cultivar e fazer com que as minhas virtudes cresçam e aos poucos vou dirimindo essas imperfeições né eu vou estar me preenchendo tomando pra mim esses valores que o evangelho traz e o que acontece a partir deste momento eu me sinto pleno eu não vou ter sentir necessidade de máscaras de criar uma falsa imagem né de fingir algo que eu não sou é só nós lembrarmos se fizermos uma comparação a lata que faz mais barulho qual é é a lata que não está cheia é a lata mais vazia a partir do momento que eu me preencho com esse evangelho tá eu não vou estar fazendo barulho por quê? porque a lata cheia não faz barulho não é verdade? então a partir do momento que eu me apropio desses conhecimentos dessa desse exercício do amor ao próximo eu começo a dar passos adiante na minha trajetória evolutiva e como é que isso aparece? esse esforço ele aparece essa mudança quando eu sentindo um impulso ou uma vontade de agredir de revidar uma agressão tá eu passo a me controlar tá aí eu não estou sendo hipócrita tá independente que os outros percebam ou não a minha alteração mas também eles vão perceber o meu esforço no bem proceder tá é uma agressão a alguém que eu senti eu tive vontade foi pensada mas eu não realizei né então isso é um sinal de progresso que eu melhorei tá algumas reencarnações né às vezes nem algumas reencarnações né gente alguns anos atrás tá era aquela situação eu não levo desaforo pra casa então se alguém dirigisse a mim uma ofensa uma agressão eu respondia no mesmo nível na mesma altura imediatamente mas a partir do momento que eu paro tá eu contenho isso né é um sinal de evolução antes eu agredi agora eu já não agrido tá é aquela história que você mesmo nem sabe hoje engolir um sapo né que as pessoas falam engolir é isso isso é um sinal de avanço né é um sinal de que a gente já não revida o mal com o mal logicamente as situações em que a gente vai cair né em as situações que a gente vai derrapar em que a gente vai ser agressivo tá mas tá há outros momentos né em que isso não acontecerá né há outros momentos em que a gente vai conseguir controlar e aí a gente vai ver que foi uma vitória né então tá isso vai estimular outras até que não haja mais a necessidade do raciocínio pra reprimir esse ímpeto de agressão pois essa agressividade ela estará completamente eliminada do nosso interior né então a partir do momento né em que nós conseguirmos agir de forma mais autêntica conosco mesmo e com os demais com as demais pessoas né inspirando confiança uns nos outros originando o respeito mútuo aos deveres e direitos de cada um tá a terra estará bem mais próxima de se tornar o mundo né regenerado com certeza tá então quando Lázaro termina a mensagem né dizendo assim aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas jamais se desmente é o mesmo para o mundo ou na intimidade e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências não se pode enganar a Deus né então só pode dar amor quem o tem partindo pois do amor que sentimos por nós mesmos podemos amar ao próximo né e como assim bem-aventurados né do capítulo 9 ele inicia né colocando bem-aventurados os que são brandos porque possuíram a terra né bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus nós vemos aí que nós herdaríamos a terra né essa promessa de um bem material por quê? porque num planeta de regeneração só terão homens brandos e pacíficos então bem-aventurados os brandos porque herdarão a terra porque teremos o direito de ficar aqui continuar né e bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus por quê? porque o filho espelha tá o comportamento o exemplo que recebe do pai nosso pai Deus nos deu como exemplo a fabilidade e a doçura e quando refletirmos adotarmos essa conduta estaremos refletindo a imagem do pai estaremos dando testemunho de que somos filhos de Deus não que os outros que ainda se comprassem na agressividade não o são né mas tá aqueles que adentram por esse caminho da brandura da pacificação né eles espelham o exemplo de Deus e por isso serão chamados seus filhos até mesmo aquele ditado né que a gente vê o comportamento de uma criança na sua postura no seu jeito a gente tem costume dizer não nega que é filho do fulano né ou outro ditado popular que diz a fruta o fruto não cai longe da árvore quando se refere a exemplo de conduta de filhos em relação aos pais então por isso seremos chamados filhos de Deus né e herdaremos a terra por não mais termos comportamentos de agressividade violência então o amor que sentimos por nós mesmos né e pelo próximo né fará com que a gente consiga né atingir esse nível a gente que é essa essa mensagem possa atingir né a todos né era essa as observações que eu é trago a vocês nessa noite de hoje né a brandura a afabilidade a doçura elas não são sinais de fraqueza né o pacífico o dócil o afável eles também são enérgicos na defesa da conduta correta e dos ensinamentos do Cristo não tenhamos medo né de sermos enérgicos quando se faz necessário né a agressividade sim é condenável mas a energia não a linha é muito tênue sim é muito tênue mas nós sabemos muito bem a esse limite tá e precisamos logicamente sempre estarmos atento a ele e exercitarmos a nossa afabilidade e a nossa doçura para com o nosso próprio amar o diferente compreendê-lo só assim nessa relação faremos a construção de um mundo melhor muito obrigado então João obrigado pela pela conversa da noite de hoje agradeço imensamente agradeço também a gente que estamos nos vendo agora né nos acompanhando aqui o Eduardo Fábio Araújo Bechadriu Socorro Roteiro Rita Peire Júnior Egemar Sueli Adriana Santiago Claudete Luciana Embriba Rosângela Oliveira Felipe Alves e todos os outros que estão por aqui nos assistindo também que não falaram mais tanto aqui enfim e aí a gente já vai lançando agora as perguntas né pra gente entender mais o nosso debate e aí João tem essa aqui que é um pouco a gente já acho que você já falaste alguma coisa em relação a isso mas é bom que a gente aprofunda né a afabilidade do senhor tem mais a ver com o jeito de ser ou com a atitude de fazer o bem para as pessoas ela tem mais a ver com a atitude de fazer o bem para as pessoas né quando a gente fala que tem mais a ver com o jeito de ser tá o que se coloca aí é uma máscara é uma algo que a educação nos dá né aquela polidez de tratar bem né de ser educado tá mas isso em algum momento pode cair e vir por terra já a atitude de fazer o bem para as pessoas tá isso é algo que será uma constância né aquele que tem a atitude de fazer o bem né ele independente da situação em que se encontre de ser agredido ou não ele será e terá a afabilidade e a doçura né então ele tem muito a ver com a atitude de fazer o bem tá e não com o jeito de ser da pessoa até porque o jeito pode ser dissimulado né como o que você fala exatamente o próprio muito bem esconder exatamente o próprio lado coloca isso na mistura das atitudes exatamente e aí a outra pergunta existe diferença entre afabilidade e passividade acho que você marcou um pouco na sua fala isso que nos vai ser interessante de retomar bem eu acredito que o nosso amigo João caiu a gente vai só aguardar para que ele volte para a gente fazer para a gente fazer a nossa pergunta deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele para dizer para ele voltar vamos só aguardar mas e aí vocês podem fazer também a pergunta de vocês aproveitem que a gente está só aguardando o nosso amigo gostaram do texto são textos que a gente geralmente passa várias vezes a gente sempre lê mas é bom que quando a gente tem convidados sempre é um convidado diferente cada um traz a sua perspectiva para para falar sobre o texto então não é um texto totalmente novo para quem já já acompanha mas bem acredito que o João já está por aqui a gente vai colocar ele para responder vamos só esperar João tudo bem agora voltou é voltou teve um probleminha não sei o que aconteceu eu saio então existe existe a diferença entre afabilidade e passividade sim você ser passivo a passividade ela é caracterizada como um comportamento de aceitação de tudo você não não impõe a sua posição você não não coloca as suas convicções você aceita tudo aquilo que lhe é dado a afabilidade como a própria definição que eu li no início é a qualidade de quem é cortês delicado amável e agradável com quem se pode falar facilmente acessível tá a pessoa afável ela não significa que ela será passiva que ela aceitará tudo aquilo que será colocado a nossa grande dificuldade hoje é defender as nossas posições sem agressividade tá então a essa questão da 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 violência da agressividade ela está muito presente hoje no nosso dia a dia você defender um ponto de vista né você discordar né de alguém que está tendo uma posição e você colocar a sua posição tá é uma um motivo por uma dissensão muito grande né as pessoas não são compreensíveis não compreendem que o outro pensa diferente né o passivo ele aceita eu não vou questionar você Evanderson chega me coloca sua posição né e aí você simplesmente não tá tudo bem o passivo a passividade aceita é esse aceite né esse comportamento de aceitação sem questionar sem colocar a sua posição tá então essa essa situação né que é bem diferente tá você ser afável né você ser passivo tá a afabilidade é você ser cortês é você ser amável né e a gente lembra sempre as posturas de Cristo as posturas do próprio Chico né que mesmo quando era agredido tá respondia com doçura e afabilidade mais firme na sua posição né então nós temos essa diferença que é muito grande na própria na própria facilidade pode conter ali um grau de violência exatamente por algum constrangimento social não pode exercer o seu poder como o próprio Cristo fala né mas vai exercer em outro então a energia que não foi empregada ali naquela conversa naquela situação se direciona pra outra situação né um pai um filho Exatamente isso geralmente isso geralmente desemboca a deságua dentro do lar que é aquele núcleo menor onde eu dou vazão a toda essa agressividade e essa violência né Vou colocar aqui a outra ela deu um pedido aí de um centro guia né como eu posso trabalhar pra ser alguém afago de verdade e não só na aparência é um pouco uma continuidade do que a gente falou Exatamente é um trabalho árduo tá basta que a gente veja o primeiro passo é admitir as imperfeições que carregamos nós ainda carregamos essa agressividade né ainda somos muito agressivos tá hoje muitas vezes eu já não sou mais agressivo fisicamente eu não agrido eu não bato eu não esmurro ninguém mas sou extremamente agressivo na forma de falar verbal então o primeiro passo é a gente admitir né que temos esse defeito o segundo é trabalharmos né lembra que eu falei no início se eu tenho o hábito de um tom de voz muito alto agressivo né na maneira na maneira de falar eu posso contornar isso né controlando um pouco mais os meus impulsos além que eu falei preciso colocar um pouco mais de mel né na na minha língua para que possa adoçar as palavras é isso é um exercício tá você reconhecer né isso e você trabalhar ou seja começar a conter esses impulsos né esses impulsos um pouco mais agressivos tá então é é um exercício que vai muitas vezes você vai sair vetorioso você vai conseguir conquistas sobre determinados comportamentos é agressivos que você tem né comportamentos não afáveis né algumas vezes você vai conseguir outros não então isso vai muito da daquilo daquilo que a gente costuma chamar o nosso calcanhar né de Aquiles né então tem aquele ponto que se se encostarem né eu explodo eu não admito eu me irrito né então eu tenho que começar a parar e pensar por que isso me irrita o problema o comportamento o problema não tá no comportamento do outro o comportamento tá dentro de mim né isso daí é meu se o que ele tá é aquela situação às vezes que as pessoas falam ah bom porque o fulano fala muito alto isso me incomoda isso me irrita tá mas aquele é o jeito do fulano ele ainda não se percebeu que aquele jeito espadafatoso de estar falando alto é um pouco inconveniente né mas por que isso tem esse eco em mim de me irritar de me tornar uma pessoa agressiva em relação a ele né então essa agressividade tá em mim não é nele ele tem aquele comportamento né e cabe a ele educar né e a mim tem esse sentimento que é despertado quando eu vejo isso né então eu tenho que parar analisar e ver por que isso me irrita e começar a trabalhar isso né a respirar contar até 10 contar até 20 ou então como é a gente vê no 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 livro do nosso lar né com André Luiz não tome esse copo d'água né se eu pensou em dar uma uma resposta né coloca água na boca né pra que a gente comece a sempre parar pra analisar por que isso me desperta esse comportamento por que isso me revolta por que isso desperta em mim essa agressividade né e aí logicamente né é algo que cada um vai descobrindo aos poucos né não tem uma fórmula né como eu posso trabalhar cada um vai vai procurar aquilo que é é mais condizente é mais confortável pra si sem é provocar uma violência de você botar uma máscara de ter se tornado uma pessoa afável quando na verdade você só tá né figurando todo aquele vulcão que uma hora vai explodir né então cada um vai achar a sua maneira né tá mas o primeiro passo é isso é você identificar eu tenho isso tem o que que me desperta né por que o comportamento a atitude do fulano por que tal posicionamento tal tal conduta me desperta essa agressividade o que que me leva a ter isso o que que eu vou aí pra que a gente vá buscar essa raiz essa situação e a gente possa ter né um melhor entendimento né e propiciar assim né eu conhecendo esses mecanismos eu já sei eu já consigo é me controlar né mais tá muitas vezes o exercício de você calar diante de uma situação dessa já é um avanço né e muitas vezes é um exercício muito difícil eu me lembro muito de um amigo uma vez numa discussão com com o seu com o gerente né isso foi no local de trabalho né o gerente começou a falar um bocado de coisa e ele ficou calado ali ele ficou calado ele ficou calado e aí o superior dele perguntou tu vai estar calado tu vai ficar calado tu não vai falar nada aí ele olhou pro superior dele e disse assim mesmo tu não sabe o esforço que eu tô fazendo pra não te dar um murro e eu não vou falar nada porque se eu for falar alguma coisa a gente vai brigar eu vou agredir você então ele já detectou né nele um dispositivo né então ele preferiu calar naquela hora né e ficar ali segurando toda aquela agressividade que ele tinha vontade de explodir pra que não acontecesse algo pior né então nesse momento mas como ele ele me falou eu disse assim meu cara eu fiquei eu fiquei em prece e aí vinha na minha cabeça eu começava a orar e aí do outro lado eu vinha senta ali a mão nesse cara e aí eu continuava orando e senta a mão e a pessoa lá na frente falando 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 e ele lutando pra conseguir controlar todo esse impulso agressivo né então é difícil mas é super importante você começar a descobrir os gatilhos o que é que faz com que esse comportamento né dispare o que é que faz com que a minha agressividade venha à tona né como esse é um passo eu acho interessante esse teu relato João porque acho que cada um de nós já se viu uma situação com certeza a mesma mas muito parecida né e é sempre um exercício que a gente vai precisar fazer sempre exatamente o que que o que que nos coloca exposto a esse sentimento que a gente tem né a gente traz mas que a gente também não pode mascarar totalmente né fingir que ele não existe pra pra não tratá-lo exatamente mas também não dar vazão totalmente pra que a gente não consiga manter uma ordem social exatamente e também a questão de que as vezes é o melhoramento de uma maneira geral do ser humano né vai proficiando isso né a gente vai ficando mais afável e mais doce conforme a gente vai melhorando em vários aspectos da nossa vida uma pessoa menos orgulhosa é uma pessoa mais amável né exatamente uma pessoa menos presunçosa vai ser então é uma coisa também que vai a gente não pode separar ele dos outros atitudes que a gente tem né com certeza então é dado o horário que a gente já está adiantado aí eu passo pra te fazer as considerações finais da nossa nossa ok então gente é no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos tá essa nós vivemos hoje num mundo extremamente agressivo né em que a doçura e a afabilidade elas são deixadas de lado ou são vistas como um sinal de fraqueza e não de força tá e aí lembremos sempre a postura do Cristo né que mesmo diante dos seus algozes foi brando foi pacífico e manteve a sua energia sua conduta até o final nós conseguiríamos chegar um dia a esse nível mas é importante darmos o primeiro passo é importante nos preocuparmos com o exercício né da paciência da compreensão tá o exercício do amor o outro ser agressivo é o problema do outro eu me deixar levar e responder na mesma moeda é um problema meu então eu preciso né educar eu preciso conseguir isso logicamente a partir do momento que cada vez eu me conheço melhor eu me aproprie desses ensinamentos eu preencha esse vazio porque a agressividade ela nada mais é o momento em que falta argumentos conhecimento né suficiente para que você é anteponha né ponha de encontro aquilo que está sendo colocado para você e a partir do momento que me falta palavras que eu não consigo que eu não aceito aquela posição eu parto com uma agressividade a partir do momento que com conhecimento eu que esse conhecimento do evangelho traga e tenha dentro de mim eu farei com que aquilo não tenha eco porque eu estarei completamente preenchido e aquela postura não mais me incomodará é isso que é o importante de termos então vamos nesse momento elevar exatamente elevar o nosso pensamento impresso e agradecer a noite de hoje esses ensinamentos e o convívio Pai amado Jesus te agradecemos Senhor estes momentos de aprendizado de convívio de troca rogamos as tuas bênçãos Senhor para o nosso planeta neste momento de transição que enfrentamos e que está apenas iniciando Senhor que não nos esqueçamos que estás sempre a nos amparar que a necessidade do exercício do amor se faz cada vez mais preemente em nossas vidas para que consigamos Senhor diluir todas essas dissensões procurando sempre focar no mais importante que é o equilíbrio o bem-estar e o amor ao próximo e que só assim Senhor conseguiremos construir um mundo melhor construindo dentro de nós mesmos esse oásis de paz de doçura e brandura com o qual nos brindastes quando aqui viestes mostrando Senhor a conduta correta a seguir muito obrigado Mestre Jesus abençoa todos nós que o teu amor se derrame sobre o nosso mundo e que possamos Senhor colher as benesses desses frutos e das bênçãos que derramas a cada dia na vida de cada um de nós muito obrigado Senhor que assim seja João obrigado pela parceria dessa noite aguardo você as próximas vezes uma boa noite vou agradecer também a todos que estão que estão nos vendo nos acompanhando nesse momento e tenha uma boa noite também agradeço muito a presença de todos realmente a participação e a gente na próxima semana vai falar sobre o próximo item o item a paciência o item 7 do capítulo 9 ainda do capítulo 9 e nosso convidado vai ser o Carlos Augusto Correia então estejam aqui também para nos nos enfim participar junto conosco desse programa fique à vontade até a próxima terça-feira uma boa noite a todos tchau Legenda Adriana Zanotto